Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 7 de outubro, nós estamos já no final da nossa semana Hoje já é sexta-feira, né? E nós temos hoje uma festa bonita Festa de Nossa Senhora do Rosário E os textos da nossa missa de hoje, a primeira leitura Como a segunda leitura Falam justamente do que o Rosário tenta nos explicar Rosário, Rosário Rosário vem de rosas É um costume que havia antes, antes, né? De toda a Idade Média, bem antes de tudo Vem lá no tempo dos eremitas que havia no deserto, né? Eles tinham, assim, contas, né? E é tipo de rosário E eles iam, né? Passando conta por conta Os islâmicos, né? Eles usam muito para ir repetindo os nomes de Deus Os adjetivos de Deus Deus é bom Deus é misericordioso Deus é poderoso, né? Eles vão desfiando as contas E o Rosário Vem de rosas, como eu disse para vocês, não é? Ele era composto de três terços Cada terço era, portanto, uma parte do Rosário Depois, o Papa João Paulo II Acrescentou também os mistérios da vida de Jesus Chamados mistérios luminosos Então, hoje, nós chamamos de terço Mas é um quarto, né? São quatro partes E o que que acontece? O Rosário Primeiramente tem a oração Que nós mais aprecemos Porque foi Jesus que nos ensinou O Pai Nosso E nós temos os mistérios Da vida de Jesus e da vida de Maria Começamos com os mistérios Da infância de Jesus Chamados mistérios gozosos Rezamos o Pai Nosso Rezamos a Ave Maria E a Ave Maria A primeira parte está na Bíblia É a saudação do anjo E a saudação de Isabel E depois vem a Santa Maria São dez Ave Marias Enquanto vamos rezando Pai Nosso, as dez Ave Marias Terminamos com Louvando a Deus Glória ao Pai O Filho e Espírito Santo Nós vamos meditando Quer dizer, meditando O que que é? A gente começa a pensar Enquanto vai rezando Vai pensando Naquele mistério da salvação Então os dez Os primeiros mistérios O primeiro é A anunciação do anjo Segundo a visita de Maria Isabel Terceiro o nascimento de Jesus Depois o quarto É o Jesus no templo Quando é apresentado no templo Depois o outro É Jesus quando se perde no templo Depois vem o segundo terço Segundo terço luminoso Então nós vamos meditar Rezando Pai Nosso, as Ave Marias Primeiro, a gente vai pensando Primeiramente Vamos pensar no batismo de Jesus Segundo Vamos pensar nas bodas de Caná Quando Jesus transformou a água em vinho Depois vamos pensar Na pregação de Jesus Depois vamos pensar Na transfiguração de Jesus E depois vamos pensar Naturalmente Na instituição da Eucaristia Aí o segundo O terceiro terço É os mistérios da dor Jesus nos jardins das oliveiras Depois Jesus fragilado Jesus coroado de espinhos O caminho da cruz E Jesus morre por nós Na cruz Aí vem os mistérios Gloriosos A ressurreição de Jesus A ascensão de Jesus ao céu O Espírito Santo que desce Sobre os discípulos de Nossa Senhora E depois nós temos então Dois mistérios dedicados A morte de Maria E a assunção era ao céu E depois era com a rainha do céu e da terra Veja que interessante Quer dizer Em uma semana A gente pensa Realmente na vida de Jesus Na vida de Nossa Senhora É uma devoção bonita Você quando puder faça Não precisa rezar tudo num dia só Vai rezando Vai rezando Que Deus ajude Agora uma benção para você Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar Perante a exceção Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José De todos os santos Desça sobre ti A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta benção Permaneça para sempre Amém Bom final de semana E até segunda-feira Se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM Adem Obrigado.